Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikram para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam com a era da extinção de volta no canal com o Far Cry Primal e hoje a gente vai tentar domar uma fera aqui, o Tigre Vente de Sabres, então vamos embora? Let's go! Sebo nas Canelas, essa aqui foi a última fera que eu domei, é o Leão das Cavernas E aí a gente vai em habilidades, desbloqueia a habilidade Domador de Predadores Alpha São dois pontos de habilidade, aí você aprende ela E aí fica faltando só mais uma habilidade lá na frente lá, para domar as férias astutas Aí você vai no mapa, procura a região onde ele está, tem uma pira lá bem perto, a gente já pega ela também Marca ele, para ficar mais fácil você encontrar E parte para a briga, aí não esquece também de colocar na isca, viu? E a isca é o principal, a isca que faz o bichinho ficar empenotizado Então vamos embora Ah, vou mostrar para vocês também as feras que eu já tenho domado, né? O Leão das Cavernas, isso que eu estou A onça Pintada, o Dolly Raro e o Lobo Branco E a gente vai tentar domar o bichão ali do Dentão, ali embaixo, olha O tigre dentro de sabre Então é isso aí, né? Então vamos lá É meio longe Mas eu vou de a pé para vocês verem como que Dá um rolé pela floresta aqui Pela mata A gente está rolando uma treta ali, olha Tem um urso e as tribos se pegando ali E ele já está agachadinho, esperando eu mandar para pegar Olha O urso já detonou dois Deixa ele se virar para lá, isso não é caixota? Vamos atrás do nosso tigre Opa, tem um sem vergonha aqui Olha, rapaz, safadinho, escondidinho, esperando o povo se morrer lá Se matar Cochilou o cachinho, cai Já era um comedor de carne, o Dan Isso aí, pé de mamuto, desliza aí Ô, pézinho, de aço Pé de mamute Com licença, cabra Com licença Bonitão demais, né? Nossa senhora O jogo tem um visual bacana Gosto demais de jogo Gosto demais de jogo Agora vou postar mais vídeo dele Porque O Outlast foi Foi-se embora, acabou Vamos javar ali Aqui, ó A vegetação muito densa, né? E não tem delay de render, né? Não tem Cabuloso Assim, já Ainda desse jogo É poderosa Deu o safadinho ali, ó Deixe eles pra lá Vamos embora Em busca do tigre, né? Ué, filhão Você tá muito devagar hoje Aperta o passo Muito devagar Tem que acompanhar o tio Dessa pira aqui Já é da gente A gente já acendeu ela Aí as piras que você acende Funcionam como viagem rápida, viu? Se você não quiser Bater perna Igual eu tô batendo aqui Você já vai logo Na viagem rápida E vai de uma vez Só que não tem graça, né? É bom explorar o mapa E é um mapa bem Interessante de se explorar O bicho é grande Vai ter que mergulhar, né? Ficou alto Então vamos lá O inimigo me viu Quando eu saio daqui Já vai Tá tudo me esperando Aqui de fora, quer ver? Vai Rodou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não pode não Olha Acertou meu braço Vai lá, filhão Pega aquele lá pra mim Você tá muito devagar Meu filho Vamos mostrar serviço Levou uma pancada Não sei de quem Nem vi se apanhando O inimigo aqui é bruto, hein? Tamo chegando, hein? Tamo pertinho Oi Rodolio, olha Rodolio Que veio ali Oi, rapaz Você ainda deixou o bicho Me morder? Tá difícil, hein? Nós vamos domar Essa pira depois Já com o tigre domado, né? Vai ser mais interessante Vai ser mais da hora E a gente vê o potencial Do bicho, né? Vê como que Como que Se ele se esconde bem Se ele A região dele é aquela lá Lá no meio Daquelas árvores grandonas Se ele se camufla bem, né? Como que é a força dele E se ele Impõe medo, né? Esse aqui Tá muito devagar, né? Tem um javalio ali Mas eu nem vou mexer Com eles Deixa eles quietos Lá, vamo lá Só uma tilápia ali Vê se a gente Acha ele logo Um vicaro aqui, né? Ó Ó Ó Deixando a isca logo, né? Só um bolo Ó Olha lá o bichão Correndo atrás dos viados Já rasgou as costas desse aqui Lê vem, lê vem Já me viu, já me viu Já me viu Pega aí, ó Pega a isca aí Não, não, filhão Sai daí Você vai me atrapalhar, ué Vai pra lá Sai pra lá, rapaz Outra isca aí, meu filho Pega aí Oi Rapemaria Pega aí Deixa eu domar o bicho, rapaz Rapaz Aí, ó Você domou o tigre Dentro de sabres Isso, garoto Vamos ali no sol ali Pra gente ver você direito Parece que não tem medo de água, não É bonito, hein? Oi Apelar aqui Nossa senhora Lambei nas patas O bicho é cotó, né? Parece um pitbull Eu não quis atravessar não Mas Na hora que eu começar a correr ali Ele vem atrás Vem Vem, filhão Comer d'água Quer ver? Vou dar uma carreirinha Tuf Teletransporte Posto avançado Dos Suárez Olha, rapaz Eles já viram ele Tem um que já correu de medo Eu vou atacar a flecha nele E ele vai lá Se você atacar a flecha Ele vai Quer ver? Olha lá Olha lá Ataca a flecha nele Vou te ajudar Pera aí Vamos matar esse aqui Já matou os dois Esse é violento Pega aquele lá Tá agachadinho lá Escondido Não corre não Volta cá Não corre não Volta cá Não tem muita gente aqui não, né? Opa 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 Bobeu Dançou Ekochulou Kashimkai É isso aí Pronto Posto avançado Da Suárez 4 de 15 Tomada Xp 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 De recompensa Beleza Novos aldeões População 75 Agora é o Zwendia Que toma conta da área Então com esse visual aqui Eu vou me despedir de vocês É galera, então é isso aí Toda a paz pra vocês Muito obrigado, não se esqueça de seu like De se inscrever no canal Se não for inscrito, dá uma ajuda aí pra gente Compartilha o vídeo, manda ver aí com a galera Um abraço do ar Espero que vocês tenham gostado, até a próxima E fui